Mas, creio que vamos ser interrompidos a qualquer momento e já somos. Coisa, não entendi nada. Não entendi nada, mano. Para, deixa escutar, mano. Coisa que... Quinho, ter mais dois colombianos na equipa ajudou que se sentisse em casa? Sim, claro. Penso que estar com colombianos é um equipo sirve... É um equipe europeu, eu acho que...